SBT Interior de volta e olha só, durante uma ação conjunta, as equipes da Polícia Militar de cidades da região de Votuporanga conseguiram prender os seis bandidos que roubaram uma agência bancária hoje de manhã em Cosmorama. Segundo a PM, os assaltantes foram presos em três carros na cidade de Paulo de Faria. Com os bandidos, a polícia recuperou o dinheiro roubado, as armas e os celulares dos seguranças do banco. O valor levado da agência não foi divulgado pela polícia. Os ladrões foram levados para a delegacia de Paulo de Faria.